Olá, pessoal! Eu sou a Tecasto. Sejam bem-vindos ao canal N-Série. E no vídeo de hoje, eu vou comentar com vocês sobre a novela Manancial. Tá? Vamos ver se essa novela é boa? Mas antes dos meus comentários, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Essa novela tem grandes atores, como Adela Noriega, César Évora e Daniela Romo, entre outros grandes atores, né? Essa novela, ela conta a história de amor e vingança e disputa. Que toda a rivalidade das duas famílias começa nessa nascente de água, que fica na família dos Valdês, que é uma família mais humilde, que tem uma horta. E a família mais poderosa, que é a família Ramírez, que tem gado e precisa mais de água, devem de qualquer maneira se manancial. Só que os Valdês não querem vender o manancial. Então, aí vai começar a briga, a disputa. Mas não é só essa disputa. Existe um segredo também, que a gente vai vendo depois, que esse Justo Ramírez e essa Francisca Valdês têm um caso. Essa Francisca Valdês, ela é esposa do Adalberto Valdês. E esse Justo Ramírez é marido da Margarida. E essa Francisca, ela quer, de qualquer maneira, ligar com esse Justo. Mas esse Justo quer apenas se divertir, não quer largar a família dele. E num belo dia, num dia do encontro que eles têm, o marido, esse Adalberto, vai descobrir e vai atrás da esposa, da Francisca. E vai encontrar a Francisca e esse Justo Ramírez. Os dois lá se beijando, lá se agarrando. E o que ele faz? Pega lá o facão dele e vai tacar para cortar o braço desse Justo. Esse Justo dá um tiro desse Adalberto. Mas quando ele vai lá para terminar de matar ele, o que faz a tal da Francisca? Mata, dá um tiro nas costas do próprio marido. Aí, o que eles fazem? Tem a brilhante ideia de pegar fogo na cabana, enfiar o carro, a caminhonete, como se ele tivesse entrado para provocar um acidente. Pega fogo em tudo, como se não tivesse morrido, porque explodiu a caminhonete. Aí, depois, é procurado, ele é dado como morto. E o Justo perde o braço. Quando essa Francisca, ela termina na primeira fase, grávida, dando à luz. Porque ela fica grávida desses Justos. E eles somem com a criança. Ele e esse médico, o tal do Álvaro. Então, a gente não sabe o que aconteceu. Vai para a segunda fase, que é todo mundo adulto. Então, esse Alexandre com essa Adriana, os dois se envolvem, começam a se apaixonar. Mas os pais não permitem. Tem a tia, a Gertrudes, que seria irmã do Alberto, que vai ajudar a Francisca a cuidar da Adriana. Porque a Francisca nunca cuidou da filha. Ela vivia atrás de homem, tinha uma péssima reputação. E esse Justos nunca deu pelota para ela. Fora que esse Justos, esse Justo Ramírez é bem mau. E ele e a esposa dele, essa Margarida, escondem um segredo. E a gente só vai saber mais para frente. Então, é uma família, assim, bem mazinha. E quando os dois jovens se envolvem, a família não quer causa de raiva, porque um se envolveu com o outro, aí não pode, que não sei o quê. Aí o que faz esses Justos para atrapalhar o belo dia que toda a família sai, né? Em que a Francisca e a tia saem, o que ele faz? Violenta a Adriana. A Adriana fica desesperada. Então, quando ele chove para trás dela, ela não dá maiores explicações para ele. Ela vai embora e a mãe vende o manancial para o Álvaro, porque ela não quer vender para o Justo Ramírez. Mas o Justo Ramírez, espertamente, para ninguém desconfiar de nada, manda o médico, que é amigo dele, o Álvaro, comprar. Assim, a Francisca vende. Então, o que faz? Vai a Francisca e a Gertrudes para a cidade junto com a Adriana. E a Adriana ali vai tentando se recuperar e vai mostrar passando tempo. A Adriana se forma em agronomia. A mãe, a Francisca, cada vez está pior. Tem um monte de homem. Vive uma vida que a própria filha se envergonha. Aí, nisso, no dia da formatura, ela não aparece, a mãe, a Francisca. Mas aí, essa Francisca acaba descobrindo que ela está com câncer de pulmão. Então, ela não se conforma que está com câncer de pulmão, corta os pulsos e se suicida. E antes dela morrer, ela fala para a filha, para a Adriana, que a culpa é de tudo que aconteceu na vida dela e na vida de todo mundo, a culpa é desse injusto, Ramírez. Aí, o que faz? Essa Adriana fala para a tia, vamos voltar para o nosso povoado, porque estava na cidade, volta para o povoado. Aí, nós vamos para a terceira fase da novela. Aí, esse Alexandre também terminou de estudar e está namorando a Bárbara, que é uma garota fútil e interesseira, que é a filha do médico, desse Álvaro, que quer ir ficar com o dinheiro do Alexandre. Só que aí, a Margarida quer o casamento, porque ela não quer que o filho chegue nunca perto, não pense nessa, Adriana. E aí, o que acontece? A Adriana aparece. E logo que aparece, os dois se encontram na igreja, o Alexandre e a Adriana. E aquele amor que existiu entre eles revive. Apesar do Alexandre estar chateado, porque ela foi embora sem dar satisfação nenhuma para ele, e a Adriana está com raiva, porque ele já está namorando outra, o amor deles, né, são mais fortes, e os dois começam a se endereçar um pelo outro. Só que aí é muita confusão, porque a família não permite. Então, esses justos, é muito mal. E essa Margarida também não fica atrás. Aí ainda tem essa Bárbara, que ela vai fazer um monte, vai inventar um monte de mentiras para ficar com esse Alexandre. E essa, a Adriana, ela acaba ficando, ela aluga desse Álvaro o manancial, e fica na casa onde olha os pais dela. Isso provoca uma confusão também. Então, aí, você vai ver toda uma confusão, porque os dois se encontram, os dois se apaixonam, os dois resolvem ficar juntos. Quando a gente pensa que eles vão ficar juntos, não ficam. Os dois vão para a cidade. O Alexandre e a Adriana se casam num civil. Mas aí, quando eles vão para a lua de mel, a Adriana não consegue ter relações com o Alexandre, porque ela tem aquele trauma, por ela ter sido abusada pelo pai dele, mas ela não pode falar para ele que foi pelo pai dele. Ela diz que foi por uma outra pessoa. Mas aí ele compreende. Mas aí é aquela fofocada toda. E o que a Bárbara inventa? Ela tem um caso lá com outro cara lá e diz que o filho que ela está esperando é do Alexandre. Só que não é, é de outro. Mas aí o que a Margarida faz? Fazendo de tudo, porque ela não quer a Adriana, porque ela adorou a Adriana. A mulher da mulher que foi responsável da vida dela até acabado. Sendo que ela nunca foi feliz, porque ela gostava do padre. Só que o padre não ficou com ela. Entendeu? Esses justos não dá para entender, porque ele tem tanta raiva da Adriana. Estrupou a menina, que não tinha nada a ver com a mãe. Faz maldade com um monte de gente. Ainda tem um outro filho, e depois a gente vai descobrir que o filho da Francisca, que é o irmão da Adriana e do Alexandre, não, morreu. Ele é o Heitor, que foi criado por esse Álvaro, o médico. E depois vai se descobrir que ele é o filho. E aí vai começar a aparecer um monte de coisas. Vai se descobrir. Aí toda hora tem uma briga, toda hora é uma discordância. Só que existe um amor muito grande entre esse Alexandre e essa Adriana. Só que essa família se ode o todo. que essa família tem, esse rancor todo que essa Margarida tem pela Francisca, ela joga tudo em cima da Adriana, que não tem nada a ver com isso. E acaba um monte de gente morrendo, várias pessoas sofrendo, e esse justo é muito mal. Eu nunca vi um homenzinho tão mal. Ele mata os outros, ele faz maldade com todo mundo, ele persegue a Adriana, ele matou a tia da Adriana, quase matou o padre, matou um padre, mas o outro que era tia da Adriana, ele não conseguiu matar, conseguiu transferir o tio dela para outra paróquia, tudo para se vingar da menina, sem ela ter culpa de nada. Ainda quer de novo, tentar estuprar a menina. E não é não que já é uma moça, né? E ela depois que descobre do irmão, ela vai morar com o irmão. Aí depois o Alexandre vai descobrir que o filho da Bárbara não é dele, ele vai brigar, vai expulsar ela. Ela fica meia doida. Ela vai fazer várias maldades, essa Bárbara também, coitada dessa Adriana, sofre a novela inteira. até que quando os dois resolvem ficar juntos, o Alexandre com a Adriana, o que que acontece? Vai lá o justo, vai lá e rapta. A Adriana coloca ela lá numa cabana e diz que ele vai ter ela. Ela vai ser a mulher dele e depois a gente vai se matar. E está lá o filho, está todo mundo procurando. Aí a Margarida, a mãe do Alexandre, ela vai para a igreja rezar, o padre conversa com ela. Você tem certeza que você não sabe de nenhum lugar onde o seu marido possa ter rido com a Adriana. Aí ela fica pensando, ela se lembra que ela tinha antes, ela tinha ido ver a tal da cabana aonde o justo ia se encontrar com a Francisca. Então o que que ela faz? Quando o justo está lá, quase agarrando, lá a coitada da Adriana, chega essa Margarida com uma espingarda e aponta para o marido. Larga ela. Aí ele fala, ele ri, aí ela vai lá e atira no marido. Porque ela fez isso, porque ela tinha medo que fosse o próprio filho com o Alexandre que fosse matar o pai. Ela vai e mata para salvar a Adriana e vai embora. Depois o pai se falar que ela matou o marido para salvar a Adriana. Essa Margarida vai tentar suicidar, ela não vai conseguir. Mas aí ela vai se afastar, ela vai para o retiro. Aí nisso, todo mundo fica bem. Aí vai ter o casamento do Alexandre com a Adriana. aí todo mundo está esperando para ver se a Margarida vai aparecer ou não. Porque até então está no retiro. Aí quando está na cerimônia, aí quando o padre fala, quem quer falar alguma coisa, rezar o salmo, aí aparece a Margarida. Eu. Aí ela vai lá e fala o salmo e dá um beijo no filho e dá um beijo na Adriana. Aí tem o casamento, aí eles ficam felizes, aí vai mostrar a lua de mel, porque esse era o grande problema da Adriana, porque ela tinha medo daquele bloqueio que ela tinha por ter sido estuprada pelo pai dele, dela não conseguir ter nada com ele, não conseguir ser de esposa dele. Mas ele falou para ela que mesmo assim ele queria casar com ela e que ele iria ajudar. Aí mostra no final da novela que eles tiveram a lua de mel deles, que ela conseguiu superar seus dedos e eles foram felizes para sempre. Assim. Aí acabou a novela. A novela, assim eu gostei. Agora, teve uma hora na novela que irritou que tudo que esses justos faziam, nada acontecia com ele. Tudo ele fazia, tudo ele mandava, tudo ele chegava na frente, ele matava todo mundo, fazia tudo e nada acontecia. Essa Adriana sofre a novela inteira. Tudo bem, ela é uma personagem forte, ela briga. Ela não abaixa a cabeça para ninguém. E essa Margarida, essa mãe também desse Alexandre é muito chata. Até agora eu não entendi que tanta raiva é essa que ela tem da Adriana. A Adriana, pelo menos, nunca botou chifre na cabeça do filho dela. que a outra que ela adorava tanto, a Bárbara, arrumou um filho de outro homem dizendo que era do filho dela. Pelo menos, a Adriana era uma mulher decente, ela tinha raiva da Adriana porque ela achou que a mãe, a Francisca, tinha roubado o marido dela. Ninguém rouba o marido de ninguém. Ali eu acho que foi um monte de famílias, um monte de pessoas desajustadas que primeiro brigaram por causa de uma manancial, começa pela traição, por justo, com a Francisca, né? E com isso desencadeia todo esse ódio, toda essa confusão. Onde duas pessoas que não tem nada a ver com isso, que é o Alexandre e a Adriana, sofrem a novela inteira lutando pelo seu amor, né? E com toda a confusão que todo mundo faz, porque cada hora é uma coisa diferente. A gente tem que lutar pelo amor deles. porque ele só consegue ser feliz depois que o justo morre. E eu achei pouco, porque perto do que esse justo fez, só tomar um tiro e morrer foi muito pouco. Tinha que sofrer muito mais. Homenzinho mal, chato, pedante, tá? Então, mais ou menos esses meus comentários da novela, eu achei assim, no final, na terceira fase, um pouquinho, um pouquinho arrastado, um pouquinho chato, eles vão, eles voltam, entendeu? Mas, em todo, foi uma boa novela. E aí, quem já ouviu essa novela no SBT? O que você achou dessa novela? Você gostou dessa novela? Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Unicele. Ativa o nosso sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que o canal Unicele oferece. Obrigada por terem me assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!